O CS2 vai rodar em notebook? Bom, hoje eu trouxe o meu com o objetivo de fazer exatamente esse teste. É claro que a resposta pra essa questão vai depender muito do notebook que você tem. Não precisava nem falar um negócio desse, né? Esse meu é um Acer Nitro com um RTX 3050, um Ryzen 7 5800H e 32GB de memória RAM. A tela dele ainda é de 144Hz, ou seja, o bichão é potente. Eu espero de verdade que o novo CS não me decepciona. Olha aqui, eu tô só no menu inicial. Olha a barulheira que o notebook já está fazendo. Calma. No CSGO, esse mesmo notebook rodou numa média de 250 FPS. Vamos logo pro CS2 que eu tô ansioso. Não é uma, não são 10, não são 20. São 37 Falcons pra 37 pessoas diferentes. Pra participar do sorteio insano desse mês, vem do K-Drop, site comprovadamente justo de abertura de caixa. Aqui você utiliza o Pompolix pra ganhar 10% bônus, mas o direito de participar do sorteio. Abra caixas, ganhe skins, faça upgrade, se divirta. Depois é só preencher o formulário na descrição. Você quer trocar seu skin do jeito mais rápido possível? É só ir no skin de Monkey. Melhor site pra você dar aquela renovada no inventário. Clicando pelo meu link na descrição, você ainda ganha até 5 dólares de graça. É só ir na sua foto de perfil, depois ir raiva de carbono e colocar o Pompolix. Eu troquei essa M4 que eu não tava usando por uma das USPs mais bonitas do jogo. Agora é a sua vez, o link tá na descrição. Vamos lá, mano. Eu quero fazer esse vídeo aqui o mais dinâmico possível. Já tô com meu notebook aqui em cima da mesa. E como vocês podem ver, tô com o CS2 aberto também. Ali no canto superior esquerdo, vocês vão poder acompanhar meu FPS. O primeiro teste vai ser entrar num servidor de treino com tudo no alto. CS2 rodando com tudo no máximo. Enquanto eu boto aqui o servidor de treino, cara, já quero dizer que eu me impressionei bastante com a velocidade que meu notebook abriu o jogo. Ele abriu bem mais rápido que o meu computador. Ele tá carregando os mapas também mais rápido que o meu computador. Olha, isso já carregou. Meu PC desktop não é, ó, meu Deus, o melhor PC do mundo. Ele já tá bem defasadinho, tá ligado? Tanto quanto. Mas assim eu fiquei impressionado que a gente tá falando de um notebook aqui. Acabei de entrar no mapa e dar uma olhada, moleque. 200 FPS na base, tá? Gostosinho, mano. Vamos começar a andar aqui. Não posso negar que eu tô impressionado. 175. Olha, moleque. Ó, desceu pra 133. Desceu pra 133 aqui, mas tá mantendo ali quase sempre acima de 150, mano. Olha isso. Ó, passando por essas áreas aqui. Tô feliz. Admito que eu fiquei bem feliz porque eu tô vendo que o FPS tá acima de 144 quase o tempo todo. E com isso eu consigo usufruir do monitor 144 Hz do notebook. Tô sentindo o jogo completamente fluido. Aquele desfoquezinho do 144 que é muito gostoso. Não dá pra ver exatamente no vídeo, né? Não dá pra passar sem pressão porque o YouTube só aceita vídeos a 60 FPS. Mas dá pra ter uma básica noção, vai. Ó, rapaziada. Agora pra dar uma forçada a mais, eu entrei no mata-mata. No servidor de treino não tem ninguém atirando, não tem ninguém se mexendo. Aqui não. Aqui tá rolando trocação em todos os lugares do mapa. Mesmo sendo o mata-mata com bots, dá pra gente ter uma noção. O FPS já tá ali abaixando de 144 FPS. Tá ficando ali numa média de 100, tá vendo? 90. Já abaixa bastante. Tudo bem que a gente tá com tudo no máximo. E o DM é mais pesado que o comp. Porque realmente a trocação rolando o tempo inteiro no mapa. Mas mesmo assim o frame não tá caindo. Tá se mantendo ali no 190, tá ligado? E tá dando pra jogar liso aqui. Só não tá dando pra aproveitar os 144 Hz, infelizmente. Mas é agora que o bagulho vai ficar sério. É agora que o filho chora e vai não vir. Vou botar o game 4x3, tudo no mínimo, como geralmente eu jogo. Como geralmente a maioria joga, os jogadores profissionais, a própria comunidade. Porque eu não vou ficar jogando o CS tudo no máximo. É legal pra testar, bacana. Mas agora vamos ver na prática como é que esse notebook tá funcionando dentro de um comp. Acabei de entrar no comp e como vocês tão vendo já tá tudo no mínimo do mínimo. Eu só decidi não ativar essa opção que é FidelityFX Super Resolution. Que é uma opção que serve basicamente pra reduzir a resolução que você tá utilizando. É claro que isso pode dar um maior desempenho. Porém acabei achando o jogo muito feio. Eu fiz um vídeo sobre isso. Acredito que os jogadores profissionais e até a comunidade não vai utilizar. Só quem realmente tem um PC muito ruim. De resolução eu vou colocar 4x3, 1280x1024. Eu não vou botar a resolução mais baixa do jogo. Mesmo querendo testar o CS2 com tudo no mínimo. Eu não preciso levar o pé da letra. Afinal eu quero um teste real. E quase ninguém joga com a resolução 640x480. Vambora, vai começar. E eu tô aqui com 189 FPS. Tô com o mesmo FPS de quando eu tava tudo no máximo. Tudo bem, né? Que agora eu tô... Morri. Nossa, já tô... Tomou uma bala, meu amigo. Vem. Dá, cara. Ficou com medo, não? Morri. Tudo bem que agora a gente tá jogando um comp. São 10 jogadores num servidor. Enfim, foi só o primeiro round. Eu quero ver como é que vai ficar com os mocos sendo tacados. H&M, Morotov. Pula pra lá, pula pra cá. Trocação, hein? Cambalhona. Ó, 172 FPS. 176. 177. Maneiro, mano. Tomara que continue assim. Descendo de 144 eu já vou ficar triste, tá ligado? Eu vou ficar meio cabisbaixo. Quase desceu de 144 agora. Já foi um. Já foi dois. E aí vocês vão acompanhando FPS ali no canto superior esquerdo, né? Não dá pra eu ficar olhando as duas coisas. Quase que o cara aqui me mata. O cara tá aqui no escural. Será que vai rolar 4Kzinho? Vai nada. Galera, eu tô ali entrando lá no fundo e meu amigo já esmocou FPS, rapaziada. Mas se manteve. Bacana, bacana, bacana. Ó, ó, ó. Ó, ó. Fica vendo. Só vou ensinar uma vez. Ah, os caras tá caro... Pô, aí é maldade. Aí é maldade. Aí eu fui descoberto. Mas tá... Mas tá sendo bom pra testar... Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Toma. Poxa, o cara voou. Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu aqui? Mas foi bom pra testar FPS. Ó, aqui pro fundo rola a trocação da... Errei a flash. Errei a flash. Toma. Errei a flash, mas não erra a bala, galera. O que que adianta? Saber todas as granadinhas do jogo aí, tá ligado? Não dá bala que nem o pai. Acho que já tem cara no meio e varanda. O pessoal também tá... Entrando no B! Pô, meu amigo tá fazendo o quê? Ah, esse cara tá perdido. Morri. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Boa! Vamos! Dizem que quando você apaga um molotov aqui no CS2 com uma smoke, tipo, a explosão... Cai muito FPS. É, a minha caiu uns 20 ali, mas não foi tanto não. Foi tranquilo até, velho. Ó, os caras de lá não tão conseguindo trocar, família. Essa é a grande verdade. O cara do meu time tá com uma game em mim mesmo. Toma, TEP. Quer TEP? Quer TEP? Caramba. Alpzinha, notebook, CS2. Vamos ver o que essa combinação dá. Eu vou começar pescando meio e só ensino uma vez. Ah, não tem ninguém. Um cara lá na base TR, cara. Olha ele ali. Olha ele lá. Bora, rapaziada. Lá do TR agora. Os caras de lá tão com uma menos. E a gente tá com uma mais. Porque eu valho por dois. Bom, aqui na base tá 159 FPS. 160. Eu admito que eu esperava um pouco mais. Principalmente porque o primeiro teste que eu fiz com tudo no máximo me surpreendeu demais, tá ligado? Mas a gente tava num servidor de treino. Sempre bom lembrar. E sempre bom lembrar que eu sou um monstro. Já ao lado, no notebook, no PC, ó. Eu dou outra. Eu dou outra aqui, ó. Se deixar, ó. Olha se deixar. Olha se deixar. Olha aqui se deixar, velho. É que eu não quis. Vem comigo. Vem comigo que eu vou entrar aqui no fundo. Um 69, um 77. Como é que esse cara... Que isso? Até apareceu um spray nele achando que o cara tinha ido já, cara. Que isso? Toma. Toma agora. Aê, beleza. Bom, partidinha tranquila. Agora vamos pro feedback final. Como eu disse, eu esperava um pouco mais jogando o comp, com tudo no mínimo. Eu tive uma média ali de 150, 160 FPS. Mesmo tendo uma expectativa um pouco frustrada, o resultado foi satisfatório. Afinal, estando acima de 144 FPS, já tô feliz pra aproveitar o monitor. Agora, é importante lembrar que a gente tá num beta também, né, rapaziada? Muitas otimizações ainda tão aí pra ser feitas. Tem muita coisa ainda pros caras trabalharem, consertarem. Não à toa tá rolando comando de wallhack todo dia aqui nesse jogo. De qualquer maneira, o teste tá feito. Outra parada interessante que é válido pontuar é que meu notebook alcançou quase o mesmo resultado que o meu PC no CS2. No meu PC eu fiquei com uma média de 160, 170 FPS jogando com tudo no mínimo. Agora, essa similaridade entre meu notebook e meu PC não acontece no CSGO. No CSGO a diferença de desempenho pro meu PC é grande, tá ligado? Enquanto o notebook faz 250, meu PC tá fazendo 400, entendeu? Enfim, é isso. Não tem mais o que eu falar. Mas você tem um negócio pra fazer. Deixar o like se você tiver gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal também pra receber mais vídeos de começo, caso você não seja inscrito. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.